Pique em Amarok 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 Igo Carvalho, divulgações Olha, cheguei bem agado E com batom na camisa Olha, todo desconfiado E com cheiro de verida Aí a mulher acordou Aí o pau quebrou E não vai ter jeito, não Eu nasci pra ser putão Desculpa, meu amor Uma briguinha não faz mal a ninguém Vai, vai, desculpa, meu amor Uma briguinha não faz mal a ninguém Vai, desculpa, meu amor Uma briguinha não faz mal a ninguém Vai, vai, desculpa, meu amor Uma briguinha não faz mal a ninguém Olha o seguinte aí, ó Eu amo você, mas amo a parra também Tem que respeitar, tem que respeitar Você quer meu moleque porrozeiro, menino? O moleque mais horrorzeiro do Brasil Brava, Henrique Niz Moral de Russas, qualidade liberal Esse é moral, papai Olha, cheguei criagado E com um batom na camisa Olha, tô tudo desconfiado E com um cheiro de ferida Aí a mulher acordou Mas aí o pau quebrou E não vai ter jeito não Eu nasci pra sempre bem Desculpa, meu amor Uma briguinha não faz mal a ninguém Desculpa, meu amor Uma briguinha não faz mal a ninguém Desculpa, meu amor Uma briguinha não faz mal a ninguém Desculpa, meu amor Uma briguinha não faz mal a ninguém Eu amo você, mas amo a parra também Tem que respeitar, tem que respeitar O nome dele é Rick Beats Gravando tudo Bora, meu parceiro James Maia Atelê de Beleza Soft Esse é show Vem, Crossmetro Adriano Tatu, meu parceiro tamo junto J.M. Semante Meu parceiro Henrique E vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinha esquecer Se prepara que tu vai sofrer Chama Quando a balada acabar Quando teu porre passar Quando a ressaca de saudade E implora por mim Mas não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até chorar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada do colchão Fazendo o dom, 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 fazendo o dom, 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 olha, fazendo o dom, 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 fazendo o dom, 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 pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar do coração, tu pode até beijar, mas depois vai ligar, querendo aquela nossa revoada no colchão. Quando a balada acabar, quando o teu porre passar, quando a ressaca de saudade implora por mim, Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Olha, tu pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar do coração, tu pode até beijar, mas depois vai ligar, querendo aquela nossa revoada no colchão. Tu pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar do coração, tu pode até beijar, mas depois vai ligar, querendo aquela nossa revoada no colchão. Olha, fazendo o dom, 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 fazendo o dom, 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 fazendo o dom, 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 fazendo o dom, 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 fazendo o dom, 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 dom Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Eu era um anador do sertão, um marco de casa na mão lá no interior E mais me mora na cidade pra curar melhora Enquanto eu amou com a morena dos cabelos grandes Com a chetoura de saca pacoão, do jeito que ela me olhou E começamos a encontrar e nasceu o amor E o marco se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou E o marco se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou Bora da chaga, meu Sabe com a chaga, calação da tribos lá em Cabril Eu era um anador do sertão, um marco de casa na mão lá no interior E mais me mora na cidade pra curar melhora Enquanto eu amou com a morena dos cabelos grandes Com a chetoura de saca pacoão, do jeito que ela me olhou E começamos a encontrar e nasceu o amor E o marco se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou E o marco se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou Em nome do churrascaria te amo, meu patrão Paulo Farias Chacal Motos Peçados e acessórios Nosso amigo Chacal Motos Peçados e acessórios Pela menina da cidade, filha do doutor Amor Camila Amor Amora Amor Amor Amor